A Polícia Federal realizou hoje mais uma fase da operação que investiga o ataque a agências bancárias de Arasatuba, em agosto do ano passado. Na região, foram cumpridos mandados em Campinas, Limeira e Sorocaba. Em Campinas, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de busca e prisão. O investigado foi preso em flagrante com munições de uso restrito para armas calibre 5.56, 9mm e .50. A última, segundo agentes da Polícia Federal, é capaz de derrubar um helicóptero. Na região, outros cinco mandados foram cumpridos em Limeira e Sorocaba. No total, 40 policiais federais cumpriram 20 ordens judiciais, 5 de prisão temporária, 10 de busca e apreensão e 5 de identificação criminal. Entre os investigados estão pessoas que estiveram em Arasatuba e atuaram no assalto, suspeitos de financiarem a prática criminosa, um núcleo responsável por fraudes e que teria facilitado o uso dos veículos no crime e ainda comparsas que teriam guardado as armas usadas pelos criminosos. Segundo a Polícia Federal, essa é uma investigação complexa, que envolve centenas de análises, exames periciais e diligências. E que tenta chegar não apenas em quem participou do mega-assalto, mas também dos comparsas que ajudaram de outras formas. Nesse caso, pessoas suspeitas de fornecerem apoio logístico, material e financeiro. Essa é a 11ª fase da operação que tenta desarticular a quadrilha responsável pelo violento roubo a duas agências bancárias em Arasatuba. A ação aconteceu na madrugada do dia 30 de agosto de 2021. A organização criminosa utilizou explosivos e reféns foram usados como escudo humano. Três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. Pouco mais de um ano após o crime, a Polícia Federal cumpriu 53 mandados de prisão e 105 de busca e apreensão. Os cinco alvos da fase atual foram localizados e presos. Os materiais apreendidos devem auxiliar a PF a seguir com as investigações e a identificar outros envolvidos no crime. A Polícia Federal está seguindo o rastreamento e conseguindo identificar um a um os participantes desse esquema, desse mega-assalto. Agora sempre fica a pergunta, onde e como essa bandidagem consegue adquirir munição de guerra? O Everton Ramos mostrou ali munição cartucho .50, que é uma arma que é utilizada em arma de artilharia antiaérea. É munição de guerra, anticarro, antitanque e antiaérea. É uma munição de alto poder de fogo que é utilizada lá por essa maiorzinha aí, aquela que está ao fundo, em segundo plano. É uma munição realmente potente, que consegue atravessar um muro de concreto e foi feita ali, foi desenvolvida para uso bélico, para guerra. E os bandidos usam aí a torto e a direito. Eles até desperdiçam quando estão fazendo ações desse tipo, que atiram para cima, atiram em fachada de prédio, para amedrontar, para assustar todo mundo. E conseguem, de qualquer maneira, de maneira muito fácil, reunir, conseguir para o próximo evento, para o próximo assalto, quantidade gigantesca de munição.